O Natan está visitando a Tereza agora. Eles estão tendo uma experiência bem interessante os dois, se conhecendo. Ela quer muito chupar o bico dele. Ai, Tereza, ela quer sentir o gosto, como é que é? Eles estão se trocando em bico. O gosto da saliva dele, ela quer saber como que é. Meu Deus do céu, que babaceira. Que conversa é essa aí? Que conversa é essa? O pai já está brabo. O pai é muito ciumento. O pai da menina é sempre ciumento. Olha aí, olha aí. Olha, o pai, que brabo o pai. Ai, eu pegando o bico para ela, olha. Eu não vi que ela estava chupando. Claro que ela estava chupando, você demorou. Tá, agenta, agenta, agenta. Ela sabe que é teu bico, não precisa ficar assim. Tira os olhos. A mamãe aqui tirando foto, a mãe da Tereza, a Helena. O que é que está fazendo? O que é que está fazendo tanto barulho, Natal? O que é que está fazendo tanto barulho? O papai do Natan, o papai da Tereza. Está irritado, né? Está tranquila, está tranquila. É tranquila, tranquila. A cara da Tereza. Tereza. Ela gostou muito do bico dele, gente. Não é que ela tem interesse nele, ela tem interesse no bico dele. Ela é interesseira, basicamente. Ela tem interesse nos pertences dele. O que é que ela tem interesse? Ela é louvada, gente. Ela é louvada.